Chamaram-me sombra negra Por não ter seguido a regra das coisas que possedam Dão veneno e desgosto Por não ter seguido a regra das coisas que possedam Dão veneno e desgosto Caminhei pela noite enjo Cantei amor vagabundo Onde a noite me conheça Vê a sombra Vê a sombra de mim mesmo Sombra negra de som Para quem me tropeça Vê a sombra de mim mesmo Sombra negra de sombra Para quem me tropeça Arranquei da noite o manco E tristeza, risos e dor Nas trevas que a noite tens Vê a sombra Tudo é sombra, tudo é preto Quando a noite veste amor Sou a sombra de ninguém Tudo é sombra, tudo é preto Quando a noite veste amor Sou a sombra de ninguém Cansei de sentir tristeza Que sombra negra sou eu Eu não sei querer saber-lhe Apenas sei Apenas sei Apenas sei Apenas sei De certeza Que me assombra E me nasceu Comigo Comigo Eu não sei Queim Exatamente sei Li Que me assombra Exem Quando a noite veste amor Apenas sei Apenas sei